Curso de georreferenciamento de imóveis rodaios. Vamos lá engenheiro, e se eu te falasse que existe um curso 100% prático? E se eu te dissesse que existe um curso online? E se eu te contasse que mais de 200 alunos já participaram deste curso? E do que é que eu tô falando? Do método georreferenciamento sem mistérios. O curso de georreferenciamento de imóveis rodaios mais completo do país. E qual que é a história é da criação deste curso. Lá em 2014, eu me formei em geoprocessamento pela UFSM, aqui no Rio Grande do Sul. Fui trabalhar em um escritório da área, postei dezenas de serviços de topografia cadastral, de georreferenciamento de imóveis rodaios. Posteriormente, eu criei um método de georreferenciamento sem mistérios. Mais de 200 alunos assistiram às aulas, foram para a prática e tiveram dúvidas. As dúvidas mais cabeludas que você possa imaginar surgiram. Daí o que é que foi que eu fiz? Eu tive uma sacada que mudou o jogo. Para cada nova dúvida que um aluno me fazia, eu produzi uma aula extra. Com isso, eu brindei o curso. Transformei o mesmo em um método poderoso. É o curso mais completo do país sobre o tema. Tem profissional que fala que aprendeu muito mais no mesmo do que na especialização que fez. Olha, eu estou aqui na página de vendas do curso. Vou colocar filmar da tela do computador. E cuide aqui, tem depoimentos em vídeo. E depoimentos que as pessoas me enviaram pelo WhatsApp. E pelo Facebook, tem bem. Por exemplo, o Alessandro Francisco Candelari falou o seguinte. Este curso mudou a minha vida. E você me ajudou muito, né? Deu um tempo para dar cá no Geo na terceira norma. Já o Adriano falou. É, fiz uma especialização em georreferenciamento de imóveis rodais. Mas não aprendi lá nem a metade do que aprendi no seu curso. É, este aqui eu não lembro o nome deste aluno. Estou assistindo agora as aulas. Doido para começar a ganhar o dinheiro. Enfim, é o curso mais completo do país. Olha o que o Leonardo falou. Esse Geo Referenciamento Sem Mistérios. Você está de parabéns. Está te dando minhas dúvidas. E seu método de mostrar todos os detalhes é fantástico. Vão surgindo dúvidas e eu vou te dando por aqui. Enfim, como eu disse. É um curso simplesmente cirúrgico. Um curso épico. Um curso com foco na prática. Um curso formado por cinco módulos. Módulo 1. Reunião com o cliente. E pré-ida a tempo. Neste módulo. O Cubo não é de uma maneira cirúrgica? Foi mal? A reunião com o cliente. Exatamente o que pedir. Perguntar. Informar para o mesmo. Disponibiliza um checklist, né? Para você entregar para o mesmo. Também mostro toda a parte de pré e da campo. Porque o que é que acontece? Qual que é a grande sacada aqui? É você buscar antecipar e eliminar, destruir qualquer fonte de erro. Lembrando que o georreferenciamento tem dois lados, né? Um lado mais fácil e o outro mais complicado. Qual que é o lado mais fácil? Um lado técnico. Uma vez que você sabe como proceder e domina o conhecimento técnico, um procedimento a campo não tem tanto problema. Qual que é o lado difícil? É toda uma série de aulas práticas. Eu peguei um receptor GNSS, fui a campo e mostrei exatamente como proceder. E ao final do módulo, tem toda uma série de dúvidas comuns respondidas. Os profissionais foram para a prática, colocaram o método em ação e tiveram dúvidas. Os profissionais perguntaram para mim via WhatsApp e eu produzi toda uma série de aulas, respondendo as dúvidas dos mesmos. Módulo 3, processamento, ajustamento e PPP. Neste módulo eu mostro toda esta parte de processamento de dados, de PPP dos dados, exatamente como proceder. Módulo 4, família ODS e CIGEP. A mesma coisa, é como proceder no conhecimento da família ODS, no envio dos dados para o CIGEP. Quais são os erros normalmente cometidos pelos profissionais e como evitar destruídos mesmos. Módulo 5, produção de peças técnicas e registro em cartório. Neste módulo eu mostro toda esta parte, é de produção das diferentes peças técnicas, é do procedimento junto ao registro de imóveis. Enfim, do início ao fim, você vai dominar todas as etapas do georreferenciamento de imóveis rurais. Além disso, eu tenho, ó, cuide aqui, tô chegando. 6 bônus épicos para você. Toda uma série de cursos práticos. Cursos estes que valem muito mais do que o valor do curso em si. 2.582 reais, somente em bônus. Acesse o link existente na descrição do vídeo, conheça melhor do curso e garanta sua vaga. É isso, nos vemos do outro lado, no ambiente de estudos. 3.582 reais, somente em bônus.